No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol galera, isso mesmo E como vocês vão estar vendo aí na tela, o OneFootball agora vai transmitir a Bundesliga diretamente no aplicativo Então vocês podem baixar o aplicativo no primeiro link na descrição, tanto para iOS como também para Android O aplicativo é de graça, vocês vão conseguir ver a Bundesliga de graça no seu celular, é isso mesmo O aplicativo é super completo galera, vou mostrar aqui para vocês agora que vocês conseguem o que? Ver notícias aí do seu time do coração e ir seguindo ali, vocês conseguem acompanhar o time que vocês quiserem também Ver todos os jogos e o que vai rolar né Aqui ó, vejo as ligas, os times que eu sigo, a liga ali ó, botei na Bundesliga por exemplo Boto para baixo, consigo entrar num time como no Bayern de Munique aqui ó Vou tentar entrar no time do Bayern, ver as notícias que está rolando referente ao Bayern de Munique né Consigo ver qualquer coisa relacionada aí ao Bayern ou o time que eu quiser né, como eu estou mostrando aqui do Bayern de Munique Mas vocês podem entrar no time do seu coração, ou time adversário, rival, qualquer um, ver as transferências e muito mais Então baixa aí mano, o link vai estar na descrição, download é gratuito, então não percam E vocês podem assistir também então a Bundesliga diretamente no aplicativo Galera então vamos para o assunto do vídeo Um assunto tanto quanto polêmico Me marcaram no Twitter, me mandaram no Instagram, me mandaram Na desgraça toda, vou até mostrar aqui as minhas redes sociais para quem quiser me seguir Que eu direto posto por lá no MarlonNTG, que é no Instagram e no NoTagFoot, que é o Twitter Cara, sério, me mandaram muitas mensagens, me mandaram muito, me marcaram nos vídeos, no vídeo né Referente a essa bomba que surgiu lá na live do Esperoto Salve, salve Esperoto aí, para quem não conhece, se inscreve no canal do Esperoto Um jornalista aí, conceituado há mais de 25 anos na área E ele postou, cara, que um jogador mandou para ele, isso mesmo, mandou para ele no privado, cara E não quis dizer o nome do jogador, nem ele quis falar e nem... O jogador, na verdade, conhece o Esperoto, o Esperoto sabe quem é ele Mas ele não quis passar por questões, né, óbvias, né, cara Preservar aí a integridade do jogador E para não dar nenhum tipo de problema, né Até porque o jogador quis só transparecer, colocar na mídia isso Para ver se alguma coisa acontecia Cara, como eu falei, minha opinião sobre o Renato Portaluppi ontem Durante aí os vídeos que eu tinha feito, mostrando aí, falando sobre a partida Cara, vou até tirar o boné Até tirei o boné Eu não tinha achado nenhum problema com o Renato, tá? Porque não tinha nenhuma prova que o problema realmente era dele Para mim, cara, o Renato Portaluppi Obviamente é ídolo, com certeza Acredito que não é o momento dele sair Falei tudo isso, podem ver Porém, se isso que eu vou falar para vocês Que vazou do jogador For realmente verdade Pode ser, pode ser sim que o ciclo do Renato já esteja chegando ao fim Eu vou mostrar o áudio Eu não vou mostrar o vídeo, né, cara Porque Eu até tentei chamar o Esperoto aqui Para ver se eu podia botar o trecho do vídeo dele Acredito que não tenha nenhum problema, sabe Mas Por via das dúvidas, eu vou colocar só o áudio aí Para vocês ouvirem o que ele falou Do, 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 desse, desse jogador, né O que o jogador falou Do Renato E o que que o Esperoto aí Falou que ele Que ele anotou, né Do, do Das falas do jogador Então vamos colocar aqui para vocês ouvirem Escuta isso, gurizada Escuta isso Juntos A gente não treina A gente treina 25 minutos por dia E ele não deixa fazer mais nada Não pode chutar uma bola, gol Que já enche o saco Repito É Libertadores A gente não treina A gente treina 25 minutos por dia E ele Não deixa fazer mais nada Não pode chutar uma bola, gol Que já enchem o saco Tô nervoso É... rapaziada Parece que a coisa É um pouco mais séria Do que a gente tava pensando Tá Se isso for verdade Como assim? Como assim? Os caras treinam 25 minutos 25 minutos, cara E não podem chutar uma bola Que eles enchem o saco Mano Com todo o respeito ao Esperoto Eu sei que ele é um jornalista conceituado Tá? Não tô falando que ele mentiu isso Eu falei assim Se for verdade Cara Em momento algum Tô falando que Tu tá mentindo, Esperoto Não tô falando isso Mas tô falando na questão Do ex-jogador Que te passou a informação Se esse cara Realmente Se esse jogador Realmente falou isso E for verdade O que ele te falou, mano Porque é o seguinte Pode ter picuinha Isso sim, cara Pode ter umas panelinhas ali Querendo Derrubar treinador Algo do tipo Pode ser Coisas pessoais Algum jogador Não esteja satisfeito Com Por conta do Renato Não tá colocando ele Não sei, cara Não sei Isso Sabe? Eu quero entender, velho Porque, tipo assim, ó Como que um treinador Ia passar tantos anos no Grêmio E só agora Por causa de derrotas Ou jogos que estão indo mal Ia sair isso aí pra mídia Pô, quando tava Quando eles estavam ganhando Quando tava Ganhando títulos Daí tava tudo bem Daí não Ah Não Tranquilo Treinamos aqui 20 minutinhos Mas tá de boa Tá de boa Treinamos 20 minutinhos E tamo Tribem Mas daí perde Não Só tamo treinando 20 minutos O Renato não deixa ele chutar E não sei o que Cara É estranho É Porém Pode ser Que o Renato tenha mudado De repente De repente Se desleixou Já tá Sei lá, mano Achando que é o dono Da cocada preta Acho que o time já tá treinado E 20 minutinhos serve Pode ser Quem sabe Cara É aquilo que eu falo Se isso for verdade Velho Romildo tem que tomar uma decisão Se o Romildo Já sabe disso Cara O Romildo tá errando muito Mas acredito Que Se o Romildo Não sabia Ou descobriu agora Vai tomar uma providência Ou se Isso é uma picuinha De um jogador Pode causar Uma grande crise No Grêmio Não sabemos Cara Não sabemos Se o jogador Falou a verdade Porém O Cebolinha Disse numa entrevista Lá em Portugal Que ele nunca Tinha visto um treino tático Como o do Jorge Jesus Lá no Benfica Claro Claro Pode ser um elogio Ao treinador No time atual Que ele tá Também Pode estar puxando um saco Pode Mas cara Como é que a gente vai saber Né cara A gente não tá lá 24 horas A gente não tá diariamente Lá com os jogadores Do Grêmio Com o Renato A gente não sabe O que tá acontecendo Velho Essa é a grande verdade Esse É É O nosso O nosso maior medo De tipo Cara A gente não sabe O que tá acontecendo A gente não Sabe Não faz ideia Cara Então Se isso for realmente verdade Vai ter que vir mais jogador Aí a mídia Vai ter que vir Cara Os jornalistas Eu não tenho voz Pra chegar E perguntar Pra Pra jogadores Pra treinadores Apesar que Também se perguntar Eles não vão Eles não vão tá Respondendo em Abertamente Né De repente Jornalistas Que tenham Contatos Que tenham contatos De jogadores Super confiáveis Que vocês acham Que tipo O cara Não vai me mentir Cara Perguntem Indaguem eles Porque a gente Precisa saber O que tá acontecendo Um jogador Falou pra um jornalista Isso é pouco ainda Então a gente tem que saber De fato Se isso acontece Porque se isso acontece Renato não tá Nem aí pra treinamento Mano Renato Muito obrigado por tudo Mas daí sim O teu ciclo acabou Agora se isso tudo For uma grande mentira Pra fazer uma crise Em algum jogador Ou outro Tem que achar esse cara Demitido o Grêmio Ou se tiver mais jogadores Vê o que que tá acontecendo Se tem algum tipo de panela Cara Tem coisa errada no Grêmio Tem A gente vai ter que resolver Isso muito logo Se a gente não quiser Se eliminar do da Libertadores E Começar a perder jogos Pontuais Aí no Brasileirão Essa é só Minha opinião Galera Isso tudo É minha opinião Sobre tudo isso Que tá acontecendo Eu sou a voz De vocês também Galera Eu sou a voz Porque vocês sabem Que eu trago Tudo O que eu vejo Aqui pra vocês E a gente Vai comentar isso aí Sempre juntos Nossa voz Faz a diferença Galera Então Vamos que vamos Comentem aí também Bastante aí nos comentários Eu quero ver O que vocês acham De tudo isso aí Beleza Galera Eu tô gravando Isso aqui É duas e meia Da manhã Quem sabe Eu vou acordar amanhã Vou postar esse vídeo E já tenha mudado Um monte de coisa Não sei Então Esse vídeo Foi gravado Duas e meia Da manhã Beleza Só pra deixar vocês Cientes Disso E galera Não se esqueçam Me sigam Nas redes sociais Se inscrevam no canal Pra não perder nenhum vídeo Batemos 190 mil inscritos Muito obrigado a todos Rumo aos 200 mil Galera Falta menos de 10 mil aí Eu acredito que a gente consiga chegar lá Aí nesse ano E galera Também né Minhas redes sociais Tá passando aí embaixo MarlonNTG No Instagram E No tag foot No Twitter Que vai mudar daqui a pouco Vai virar MarlonNTG Também Fechou? Valeu galera Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau